Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês como a gente faz para ver quantas horas de exibição em público a gente tem no YouTube pelo celular. Bora lá? A gente vai lá então no Cromer, porque como eu já disse, gente, é para a gente abrir o YouTube pelo celular como se fosse pelo computador desktop, né? A gente tem que estar abrindo pelo navegador Cromer. Então, vamos clicar aqui em cima, ok? Clicando aqui a gente vem aqui em YouTube. O meu, gente, vai cair diretamente aqui na minha conta, né? Porque eu sempre estou usando, então sempre estou mexendo, então vai cair direto aqui no meu canal. Mas, para algumas pessoas que têm mais outros canais, né? E queiram fazer com outros, queiram estar vendo, né? Os outros. É simples, vocês vêm aqui no cantinho na foto, cliquem em cima e aí vai aparecer mais embaixo aqui, ó, a quarta alternativa, que é alternar conta. E vocês vão apertar e colocar a conta que vocês queiram, né? E se for alguma que ainda não tiver, é só adicionar aí, tá tudo tranquilo. Mas, para a gente que já abre, já vai direto na conta, se é exatamente a conta que a gente quer usar, então vamos dar a continuação, ok? Aqui a gente agora vai apertar em estúdio de criação. Apertando em estúdio de criação, vai abrir essa tela, galera. Então, aqui nessa tela, a gente vem aqui, olha, nesse íconezinho, aqui nesse íconezinho aqui do cifra de reais, correto? Aqui, bem no cantinho. O meu aqui é o penúltimo, olha. O meu aqui é o penúltimo. Então, a gente clica em cima dele, ok? Apertando em cima dele, vai cair a página da monetização do canal. E é exatamente aqui que vocês vão ter noção exata de quantas horas vocês têm no YouTube, né? Quantos inscritos realmente vocês têm. Porque dá muito erro no sistema. Então, quando a gente olha lá, pelo estúdio lá, de criação, aquele aplicativo normal separado, às vezes dá um pouco de diferença. Então, para a gente ter uma noção mais exata, o melhor seria aqui, então, onde eu estou dizendo aqui para vocês. E, como vocês têm visto aí, né? Meu canal ainda não é grande, meu canal ainda é pequeno, ainda tenho poucas horas, né? Agora que eu estou começando a colocar mais trabalhos, né? Estou tentando, né? Alcançar mais meus objetivos aí, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Curtem, compartilhem, deixem seu joinha. E aí, gente, deixem um comentário também para me falar, né? O que vocês acharam do vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês.